E salve e salve galera, tô aqui com mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou tá jogando aqui Stobol Guys de novo, né, já tem tipo muito tempo que eu não jogo Talvez uns 3 meses, se não me engano, eu acho que é por aí E eu ganhei várias skins novas, eu vou tá começando aqui com esse samurai aqui Samurai não, é... qual que é o nome dele galera? Múmia, vou começar com a múmia Eu acho que ela é uma das únicas skins lendárias que eu tenho Eu acho que eu tenho ela e um panda Eu acho que é isso galera, se não me engano é isso Chegou um mapa novo aqui, eu não tenho certeza se ele vai tá aparecendo nesse vídeo Mas tipo assim, eu confesso que eu tilt bastante jogando esse jogo aqui E pra quem não sabe o que é o tiltar é estressar, tipo, gritar e tal Tipo, por causa que o jogo é cheio de bug Tipo, tem uns mapas muito difíceis também, os caras ficam usando soco aí, tá vendo? Já começou Eu tenho dois emotes roubados, dois emotes pay to win Por causa que eu comprei o Stobol Guys pela Steam pra ficar melhor pra gravar aqui pra vocês Por isso que eu tenho esses emotes Por causa que quando você compra pela Steam você ganha todos os passes Uma assinatura aí, praticamente isso E olha aqui, tá vendo? O cara usou rasteira de mim aqui agora Eu esqueço, por mais que eu tenha dois emotes Porque pra quem não sabe o total é três E desses três eu tenho dois Que é a rasteira e o coraçãozinho Que é tipo um abraço de ursinho E tipo assim, eu esqueço de usar esse Por causa que em outros jogos não é tipo isso Esse jogo aqui eu vejo mais como um parkour praticamente Assim, uma corrida mortal Aí eu não fico muito lembrando de usar soco, essas coisas Não, soco não Porque eu nem tenho, né? Emote roubado e tal Mas bora ir pra próxima, né galera? Galera, eu tô aqui de volta Esse mapa que eu odeio ele praticamente Porque ele vai chegar ali no final, galera Vai dar uma hora ali Que tipo, é muito difícil Eu já tô chegando lá pra mostrar pra vocês Tipo, agora galera Eu odeio isso daqui Tipo, eu odeio Olha lá, eu fico caindo toda hora Eu não sei, tipo, o time certo do negócio E ó Talvez eu classifique Não vou ficar falando muito não Porque sempre que eu fico falando muito Nossa, galera, quase Ih, eu dei bobeira Não deveria ter feito aquela graça Meu Deus, será que eu classifico, galera? Sai da minha frente Eu sei que esses caras é bem É... Troll, tipo assim Você chega ali no final e eles vão lá E te dar uma rasteira, um sogo Galera, vou se disser pra vocês Eu odeio esse mapa aqui Eu odeio muito Muito Eu odeio muito, galera Muito Eu só sei de alguns negocinhos, assim Que tem gente que não sabe Mas eu odeio muito Por causa que lá no final Não é mais habilidade É mais sorte e tal E não que eu tenha habilidade Pra reclamar disso, galera Mas tipo assim Esse mapa aqui é cheio de burla É mais pra quem é viciado E essa aqui é a minha primeira partida do dia Eu acho que nesse jogo Pra falar a verdade Não importa muito, né? Se é a primeira Ou a segunda Ou a décima partida do dia Por causa que Não é muito um negócio de treinar Miro, essas coisas Igual o jogo de tiro Geralmente é É mais um negocinho de sorte Às vezes Às vezes Acontecem alguns bugs Por isso que eu falo que Às vezes é sorte Olha lá Tipo agora, tá vendo? Às vezes é algumas coisas Bem esquisitas Que acontecem aqui no jogo E olha lá Já tem gente lá na frente A chance deles Já tá classificando É muito grande Olha lá Já classificaram, galera Tá vendo? Essa aqui foi a primeira partida do dia Então eu não vou ficar muito triste Mas bora ir pra próxima, né? Galera, vamos só ver aqui O que a gente ganha nessa roleta aqui Porque agora eu sei que tá dando Uma roleta de graça também Tá dando várias coisinhas Deixa eu ver aqui Nossa, a gente podia também Um negócio épico Vai, vai, vai Ah não, velho Eu queria um negócio épico ali Ah, vai dar pra eu converter pelo menos Será que eu ganho alguma coisa? Convertando? Ó, ganhei um negocinho aqui Ah não, galera Faltam só as quatro Pra eu converter E ganhar o negócio Eu acho que era pra ter um negocinho De graça pra gente aqui, ó Deixa eu ver Galera Aqui é um negócio de graça Que na minha frente eu não tô vendo Bora ver se a gente ganha alguma coisa Que presta, né? Por causa que tiramento só vem Foi um negócio de graça Só vem Misharia Vamos ver Nossa, que podia ser tanto Cinco fichas Aí, pelo menos vai ser cinco gemas, né, galera? Melhor do que nada E galera, dessa vez Eu vou tá jogando aqui Com a skin que eu gosto muito de jogar Que é a skin aqui do esqueleto Não, esqueleto eu acho que eu já joguei, né? Eu vou tá jogando com Com o tubarão Vamos ver se ele dá sorte pra gente E bora pra partida Galera, caiu literalmente O mesmo mapa Que foi aí na primeira rodada Da primeira partida aí do vídeo E eu tô na segunda partida do dia, né? Não joguei nenhuma partida Além das que já tá gravada aí nesse vídeo E ó, eu tô em primeiro aqui Será que eu consigo usar um emote roubado nele aqui? Porque eu não sei, tipo, a hora certa de usar essas coisas Porque eu jogo o jogo, tipo, uma vez no mês Não tô nem exagerando, galera Uma vez no mês eu jogo esse jogo Eu sei só um pouquinho da... Olha lá, tá vendo? Eu já ia falar que eu sei de alguma coisa Mas vocês tão vendo que eu não sei quase de nada, né? Olha aí Nossa Agora eu me dei mal mesmo Sabe que ainda consigo, velho? Esse cara tem que ser muito ruim Pra eu ainda conseguir classificar Porque nessa altura do campeonato Já deve ter uns 10 negros ali Ó, eu acho que dá, galera Eu acho que dá Ó, galera Deu ainda, velho Eu jurava que eu ia morrer Mas não Consegui classificar aqui pra segunda rodada E vamos ver O que que esse jogo vai virar, né? Pera, praticamente Caiu o pior mapa O mapa que eu mais odeio aqui Tipo, de todos É o do futebol Porque eu sou muito ruim Não na vida real Galera, na vida real Eu amo futebol É tipo, meu esporte favorito Mas Nesse mapa aqui É muito ruim Nesse jogo aqui O futebol Eu prefiro ficar ali no goleiro Porque pra atacar Eu sou ruimzão Bola daqui Porque os caras do meu time Parece que tão querendo fazer gol contra Ai Pelo amor de Deus, né? Vai, vai, vai Faz um gol lá, cara Ó, eu falei que ia ficar no gol Mas essa bola aqui tá moscando Vamos ver se a gente consegue Meter um gol aqui Ó, galera Deu certo Cheguei perto e deu certo Será que é eu que tô dando sorte? Aí, ó Bora arrastar essa bola pra lá Ih, galera Agora é gol meu É gol meu, será? Vou ver Hum Quase Bateu na trave Quase, galera Bateu duas vezes na trave A gente tá perdendo, galera Agora que eu vi Gol meu Golaço, galera Não foi, tipo, um gol muito épico Mas Foi um gol, né? Então É o que importa Lembra que eu falei que eu era muito ruim? Então Parece que esses caras aqui tá pior que eu Tava 2 a 1 Aí eu fiz um gol Empatei Vai, vai, vai Tira, tira Ajuda em alguma coisa, galera Galera, a gente tá com 3 agora A gente tá ganhando A gente tá ganhando Falta 4 segundos 3, 2, 1 Galera Ganhamos Qualifiquei Eu vou te falar a verdade É muito raro Eu qualificar nesse mapa aqui de De futebol Sério, mesmo, é muito raro Será que é agora que a gente ganha, galera? Vou admitir que esse mapa aqui Eu sou muito ruim também Eu tenho um azar tão grande Com as bolas vindo Tipo, parece que eu sou um imã de bola Nesse mapa aqui As bolas só vêm em mim Nossa Galera, já tem um cara ali na frente Eu acho que vai ser difícil Eu ultrapassar ele Parece saber das burlas Ah, já era, galera Já era Ele não vai dar vitória nunca Olha lá Ganhou já Não? Não ganhou, galera? Ué Ele até que demorou pra ganhar Mas, galera Então Ele ganhou A gente ficou em segundo de novo Porque eu ia ganhar aqui Só que bora ir pra última partida do vídeo, né? Galera Eu já até perdi a conta de qual partida que a gente tá Mas eu confesso que esse mapa Que eu nunca perdi, galera Esse mapa que eu nunca perdi Anota o que eu tô falando Eu não perdi nesse mapa aqui Sou muito bom nele A gente passa pra cá Ó, galera Eu não sei de muita burla, não Mas, pelo menos, isso daqui eu sei É o mínimo que eu sei É fazer isso, galera A única coisinha que eu sei E, ó Tem uma bola vindo pela cá Nossa Por favor Estou bom, guys Ajuda, cara Nossa Agora já era Não, não Eu falei que eu nunca ia perder, né, galera Eu falei Se eu perder Eu não me chamo pra uê, galera Esse mapa que é easy É muito easy Ainda mais quando você tá com um tubarão, né Tipo assim Galera, esse mapa que é muito bom Segunda rodada, né Eu acho que é a segunda rodada Esse mapa que é muito bom mesmo Gosto demais de jogar ele Sabe por quê? Porque as pessoas vão aí na frente, assim, ó Elas vão pagando de cobaia E só fica aqui esperando O caminho todo praticamente tá completo, ó Eu vou pular aqui Mas tem que ficar meio Longe da 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 Gente, gente aí Senão eles metem um soco no intu O que eu vou fazer agora, ó Tá vendo? Eu dei uma raceira no cara aqui Alguns caiu, alguns não Mas olha aqui, ó A gente tem que só esperar Porque Mais longe assim Senão Tem que até ficar mais longe Ó, agora a gente chega mais perto Porque Se eles conseguirem passar ali Eu perdo Da distância que eu tava Agora a gente consegue pular Olha Eu acho que a metade classificou Nossa, galera Eu ainda usei o emote roubado Mas eu acho que o cara Que eu usei o emote roubado Classificou do mesmo jeito Então Vamos aí pra última rodada E ver se a gente ganha ou não, né Galera O último mapa É o mapa O novo mapa O último mapa Eu não sei se eu já gravei Esse mapa aqui Mas Tipo A última rodada É o novo mapa, galera E tipo Esse novo mapa aqui é bem legalzinho A gente tá jogando É bem simples Mas Bem legalzinho Bem legal Que a gente passa pra cá Vamos, bora, bora, bora Pera, gente Será que a gente consegue? Nossa Como que eu fiz isso? Cara Eu tenho que ter sorte Desse leão morrer Morreu Ih, galera Eu morri também É eu, galera Eu que classifiquei Pela primeira vez, galera Olha isso Pela primeira vez Pela primeira vez Jogando mapa Não Eu acho que foi a segunda vez Jogando esse mapa Consegui classificar Ganhei aqui, galera Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aí a tela final É eu ganhando aí Com o tubarãozinho Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 E aí